Você é tão docinha Vermelhinho dos pau romã Senti novo sabor e até o giz Tô tão tão, tô tão, tô tão, tô tão, tô tão, tô tão, tô Cabelos tão sedosos e macios como o lão Eu sinto seu perfume, fico muito mais tão, tão Depois de tudo isso, o casamento é amanhã Se não me caso agora, para sempre Tô tão, 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 tô Woohoo! 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 Amém. Amém. Amém.